Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Prepara essa buceta aqui, hoje é bailão O balão das casinhas, é só mandelão Eu quero ver, também eu quero ver Para as cachorras, para as safadas, para as taradas Empresa ordinária, o Fuzi que ele tá cantando Putaria improvisada, pra na vinheta relaxar E pra as cordas de ir na piroca E vem cabucar na minha vara Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Prepara essa buceta aqui, hoje é bailão O balão das casinhas, é só mandelão Eu quero ver, também eu quero ver Para as cachorras, para as safadas, para as taradas Empresa ordinária, o Fuzi que ele tá cantando Putaria improvisada, pra na vinheta relaxar E pra as cordas de ir na piroca E vem cabucar na minha vara Para as cordas de ir na piroca E vem cabucar na minha vara